Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o Gabriel, para quem não me conhece, sou o CEO da Key Solution e a gente tem percebido que mesmo a Key sendo considerado o sistema mais completo que a gente tem no mercado, alguns clientes e parceiros não utilizam o sistema de uma forma total. E por que a gente está fazendo quanto a isso? A gente criou um processo chamado Key Checkup, onde vamos passar em todas as nossas escolas com um único objetivo, atualizar ela para ela conseguir usufruir o máximo do sistema que ela já tem à disposição. Mas a ideia de a gente gravar esse vídeo aqui é para te dar três dicas básicas que mostram se você tem utilizado o sistema de uma forma satisfatória. São três dicas simples que você vai olhar e se você estiver utilizando, quer dizer que você também utiliza outras ferramentas que dependem. Então vamos lá, primeira grande dica. Você tem conseguido emitir os relatórios de DRE e fluxo de caixa pelo sistema? Se sim, ótimo. Quer dizer que pelo menos você tem feito todo o gerenciamento dos seus recebimentos e pagamentos pelo sistema, ótimo. Segunda dica, você consegue extrair estatísticas de planejamento pelo sistema? Essa é uma dica fantástica, principalmente os coordenadores. Se você utiliza isso, quer dizer que você tem feito toda a aplicação do diário de classe vinculado ao planejamento, o que facilita muito a vida do seu pedagógico. E por último, principalmente no momento que a gente está, você tem feito a rematrícula de forma online? Quando eu falo online, é realmente online, com toda a parte de assinatura, distribuição dos documentos, tudo de forma digital. Se você tem utilizado essas três ferramentas, é um bom sinal de que sua escola está bem atualizada. Mas não se preocupa, de qualquer maneira, o Case Checkup vai chegar na sua escola também e a gente vai fazer uma análise própria também. Muito obrigado e qualquer coisa, vem falar com a gente.